Desde o final do ano passado, os moradores da Rua Vitória, no Vila Rica, na zona oeste da cidade, reclamam deste poeiro que fica na esquina com a Rua Umelina Costa Lucas. Segundo eles, quando chove, a água escorre pela rua e entra em diversas casas. É o caso da residência de Sidney, que é alvo das constantes enchentes. Ele já entrou em contato com o Demai, mas até agora nada foi feito. Dizem que vem ver, vem verificar de onde que é, o porquê que está vazando essa água, mas até hoje ninguém veio realmente verificar o que está acontecendo. O departamento joga para a prefeitura, no caso para a Secretaria de Obras. A gente liga na Secretaria de Obras e fala que não é deles, que tem que ver com o departamento, aí fica um jogando para o outro. A dona Maria também está indignada com o problema. Ela mora numa casa nos fundos que é invadida pela água suja que sai do bueiro. Além disso, a preocupação dela é com a segurança das pessoas que passam pelo local. E se cai uma criança naquele buraco lá, é só chover aquela tampa e ergue? É só chover, eu acho que vim de nada que ela está resolvendo. Já tem a igreja naquela lava. Como eu não vou fazer isso daí? Com quem? Com quem que nós vamos resolver? Com quem? 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 Com quem